Olá, sejam todas e todos muito Bem-vindas e bem-vindos a mais uma transmissão da Fundação Dom Cabral Estamos ao vivo hoje no dia 18 de março No nosso YouTube e também no LinkedIn Para trazer uma live muito especial Novamente com o professor Paulo Vicente Figurinha carimbada aqui nas nossas transmissões Também nos seja relevante E é claro, dentro da sala de aula Professor Paulo, boa noite e seja muito bem-vindo Olá, boa noite, prazer estar aqui com você Beleza Pessoal, nesta noite é uma transmissão oferecida pela FDC Store Nós vamos falar um pouquinho sobre o Forecast As previsões para 2024 Nossa ideia aqui é um bate-papo descontraído Para a gente conhecer algumas tendências políticas, econômicas Que afetam o mundo, que afetam todo o planeta em 2024 E entender, sobre a análise do professor Paulo Vicente Como que essas tendências, como que esses fatos se desdobrando ao longo dos anos Como que eles vão impactar os governos, os mercados E é claro, as nossas organizações A ideia aqui é que a gente possa entender os possíveis riscos E oportunidade de determinados movimentos e acontecimentos globais Fique com a gente até o final A gente vai junto durante uma hora O professor Paulo Vicente está disponível para responder as perguntas que vierem do chat Então, quem quiser mandar pergunta Quem quiser fazer algum tipo de questionamento É só enviar para a gente pelo chat Tanto no YouTube quanto no LinkedIn E desde já eu queria convidar todos para curtirem a nossa página Curtirem a nossa transmissão Se inscreverem também na nossa página no YouTube Professor Paulo, dando início aqui à nossa conversa O nosso bate-papo E eu já vou puxar um tema que está na boca do povo Que é o que todo mundo tem falado muito desde 2023 E eu imagino que para 2024 Vai ser ainda mais abordado e ainda mais aplicado Que é a questão da inteligência artificial Cada dia que passa a gente vê novas tecnologias surgindo Novas possibilidades Novas ferramentas que estão no alcance das nossas mãos De uma forma geral Qual é o impacto dessas novas tecnologias Especificamente da inteligência artificial Nos negócios e nesse cenário que está se desenhando para 2024 Boa noite mais uma vez Bom, mais uma vez, boa noite A inteligência artificial é parte de um pacote de tecnologias Que a gente vai chamar de uma revolução tecnológica E dentro dessa revolução tecnológica Você tem vários eixos tecnológicos Um deles é a extrema robótica A extrema transformação digital A gente está, de maneira geral, seguindo esse caminho Dentro da transformação digital Você tem aí não só a inteligência artificial Mas também, de certa forma, a indústria 4.0 O chamado metaverso Novas tecnologias de processamento Novas tecnologias de comunicação É um termo guarda-chuva para um monte O próprio termo interesse artificial É uma técnica que vai levar a várias tecnologias diferentes Novos processos de negócio E que, na minha percepção, vai virar quase como uma nova eletricidade Isso não vai ser o que a gente chama de LLM Modelos grandes de linguagem Que eu tenho chamado mais a atenção que já tinha que ter somente Você vai ter diversas técnicas de interesse artificial Permeando os processos de negócio Isso começou muito fortemente no final de 2022 Deu um salto em 2023, de certa forma E continua esse ano Vão continuar aparecendo novas tecnologias Tem centenas de ferramentas de inteligência artificial Eu já perdi o rastreamento dessa história Mas acho que, basicamente, para a gente pensar o processo como um todo Eu gosto de fazer uma analogia com o que aconteceu 40, 50 anos atrás Com a introdução dos pequenos computadores Os microcomputadores A primeira fase é uma fase onde você tem que aprender a ligar com código Lá atrás era Basic, Fortran, Cobol Hoje em dia, mais recentemente, era Java, Python, R, Arduino Vai para a segunda fase, que a gente está entrando agora E que entrou lá 40 anos atrás Onde você tem que começar a ter softwares Que permitem você trabalhar somente com prompts Ou com baixa codificação Lá atrás era o Lotus 1, 2, 3 Planilhas em geral Carta certa, Wordstar Softwares relativamente já muito mais avançados Que você tem que programar no código Mas ainda primitivos, comparados com o que veio depois Acho que a gente está nessa fase Na nova onda de tecnologia Estão surgindo coisas como o ChatGPT Que é a grande estrela Mas também, MidJourney, Bing E outras tecnologias estão surgindo Sorum, Trópico Isso para mim é equivalente lá A Wordstar e Lotus 1, 2, 3 Você ainda tem que fazer um código Ainda é primitivo Agora é muito mais fácil do que você programar em Java Programar em R, em Python O que vem depois, mais à frente E acho que não chega em 2024 São softwares integrados Pacotes como Office Como IOffice Como OpenOffice E acho que eles estão 5 a 10 anos à frente no futuro Aconteceram lá na década de 90 Lá atrás Acho que vão ocorrer no começo da década que vem Ou no final dessa década E depois tem mais 10 anos aí Pelo menos Onde você vai disseminar O que aconteceu na década de 90 também A Microsoft em específico Permitiu as pessoas usarem o Office Sem pagar nada Foi extremamente pirateado Mas também, por outro lado Criou uma base de pessoas Que usavam muito bem aquele pacote E depois ela começou a cobrar Acho que esse software que vem no futuro Também vai ter mais 10 anos aí Talvez até o final da década que vem Para se disseminar E criar uma base de usuários Então acho que está nesse meio desse processo aqui E em 2024 vai vir mais isso Ou seja, novos softwares surgindo Mais aplicações surgindo As empresas vão começar a redesenhar os processos de negócio E redesenhar os próprios negócios Pensando não só na inteligência artificial Que é, claro, a grande vedete nesse momento Mas robotização Inteligência Internet das coisas Novas formas de processamento Novas formas de comunicação Metaverso Tudo isso ainda não foi entranhado nos processos de negócio Nem nos modelos de negócio Quando você fala dessas possibilidades, professor De IoT De metaverso De inteligência artificial generativa Tem algum roadmap Assim para as empresas Para as organizações Iniciarem esse processo De integrá-las A operação diária Tem algum caminho certo? Ou isso varia muito Talvez de mercado para mercado De tipo de organização Qual que é a sua visão sobre isso? Tem um atalho Talvez uma dica Para quem quer De fato integrar isso Ao seu negócio Já a partir De amanhã Dia 19 de março Olha A gente faz na fundação Um processo chamado Roadmap Justamente Um mapa da estrada Mas isso já tem que ser feito Por empresa É quase alfaiataria Você tem que fazer Para aquela empresa Aquele roadmap Mas a gente também tem Os roadmaps mais ou menos genéricos Servem como uma guia Para quem não quer fazer com a gente Ou quer fazer sozinho Ou quer pelo menos uma ideia No geral Eu diria Que a primeira coisa Que você tem que fazer É tentar instalar Se não tem ainda Sistema de CRM e ERP Para começar a organizar Também sensores Para coletar dados Coletando esses dados A partir de sensores E de CRM e ERP Você vai conseguir montar Os chamados lagos de dados Uma vez que você tenha Lagos de dados Você pode começar A tentar realmente partir Para o que a gente chama De identificação de anomalias A partir da identificação De anomalias Você começa a pensar Em modelos preditivos No meio dos que conseguem Predizer alguma coisa E aí finalmente Modelos prescritivos Que prescrevem Além da predição Para a prescrição E no limite Você vai conseguir fazer Modelos que são De inteligência competitiva Que te ajudam A tomar a decisão Afinal das contas Tudo isso serve Para você tomar A decisão melhor Na sua organização E para você chegar Melhor ao seu cliente Só que não dá Para você fazer isso direto Você tem que primeiro Organizar suas bases de dados Organizar sua coleta de dados Depois organizar Processamento De transformação De dados Sem informação E finalmente Ter essa informação E apoio Tomada de decisão Então é um processo Relativamente longo Que pode às vezes Tomar um, dois anos Para uma organização Ou pode levar Cinco, seis anos Depende do grau De maturidade Que a organização tem E também do grau De dinheiro que ela tem Para poder investir nisso Por isso que acaba sendo Uma faiataria Você não consegue fazer isso Na camiseta De tamanho único Que serve para todo mundo Perfeito Professor Você acha que Muito do que é feito De 23 para 24 Hoje em dia Em relação A inteligência artificial Nas organizações Talvez tenha vindo Muito mais Da curiosidade Do próprio colaborador De tentar integrar Um chat GPT Um mid journey Na sua própria jornada Ou de fato Tem hoje em dia Também Como eu posso dizer Um incentivo Ou uma certa Uma busca Sistêmica Das organizações Para que os colaboradores Busquem isso É um equilíbrio Talvez a curiosidade Do indivíduo Também ajude A empresa A dar essa atração Um pouquinho maior Faz sentido? Faz de dois lados Só tem um lado O próprio governo americano Que começou a incentivar Botando dinheiro Para desenvolver Essas tecnologias Comparte um programa De trazer de volta A indústria Para o território americano Que eles chamam De Bring Back Net Effect Ou Reshoring Initiative Então tem dinheiro Público Tem dinheiro privado Das próprias empresas Competindo Para tentar achar O que eu tenho chamado Esse hybrid office Um office novo Uma nova versão integrada Do office Que é um pote de ouro No fim desse arco-íris Ou seja, quem conseguir isso Tem 30 anos de revenda No seu software Que é o que aconteceu Com o office da Microsoft Legal? E tem os próprios usuários Querendo Facilitar a sua própria vida Ou seja, hoje em dia É muito mais fácil Você achar blocos De programação Ou fazer programação Do que você ter que Apresentar tudo do zero Vou aprender agora Python Vou aprender agora C++ Ou seja, é complicado O cara aprender do zero Não precisa A máquina te ajuda Com vários softwares Claro que você tem Que ter uma ideia Do que você está fazendo Também Não é simplesmente A máquina vai dar tudo Para você Mas efetivamente Então você tem um lado De cima para baixo Tem um lado de baixo Para cima E a máquina ainda Não está perfeita É justamente isso Que eu estava falando Antes na primeira pergunta Ou seja Ainda vai evoluir muito A máquina ainda vai ter Muita melhoria Ao longo do tempo Perfeito Professor Pessoal Lembrando que vocês Podem participar conosco Enviando as perguntas Pelo chat Tanto do LinkedIn Quanto do YouTube Tem aqui a pergunta Do Magno Perguntando os passos Para a instalação Da inteligência artificial O professor Paulo Já falou disso um pouquinho Na duas perguntas Atrás Mas eu queria puxar aqui Um comentário Da Gilmara Bernardes Ela fala assim Professor As organizações Que conseguirem perceber E responder Mais rapidamente As oportunidades Poderão tirar vantagens Da inteligência artificial Aquela coisa, professor Quem chegar primeiro Bebe água limpa Você acredita nisso? Sim Mas assim A primeira pergunta Que as organizações Tem que fazer é o seguinte O que eu quero decidir melhor É um processo Coletar os dados Do ambiente Processar esses dados Para tomar informação E usar essa informação Para apoiar Tomar decisão Mas como você faz Você começa no final Qual é a decisão Que eu quero tomar melhor A partir daí Para tomar essa decisão Que informações eu preciso Para ter essas informações Que dados eu preciso Para ter esses dados Que sensores eu tenho Que colocar na realidade Sejam dentro da empresa Software da empresa Ou sensores na fábrica Que é a lógica do IoT Uma lógica de sensores Mas também chatbots Câmeras Microfones Como é que eu estou Coletando esses dados Não adianta coletar O dado pelo dado Só vai aumentar Encher um monte de dado Ou é a decisão Que eu quero tomar melhor Tem uma lógica Que sai de trás Para frente Perfeito, professor Pessoal, antes da gente Seguir para a próxima Pergunta aqui Eu queria dar um aviso Para vocês A gente está Essa live está abrindo Aqui uma condição Muito especial Na EPC Stock A gente está com um desconto De 60% No curso chamado Forecast 2024 Que é justamente Esse curso Do tema da transmissão De hoje Um curso com o professor Paulo Vicente Então vocês estão vendo Um QR Code na tela A gente também vai colocar O link no chat Do LinkedIn E também do YouTube Quem estiver interessado Para conhecer um pouquinho mais Aproveite essa oportunidade Um desconto de 60% No curso E um desconto Com tempo limitado E cupons limitados também Então quem Quem tiver a fim De fazer o curso Quem quiser conhecer mais Se aprofundar nesse tema Aproveite a condição Porque de novo Ela é por tempo limitado Professor Passar um pouquinho Aqui para a nossa Próxima temática Que também Não é menos complexa Existe hoje Um contexto De uma nova guerra fria Em todo o mundo Queria que você falasse um pouquinho Discorresse um pouquinho Sobre esse conceito E dos impactos Dessa nova guerra fria Na economia Nos negócios Na tecnologia Na geopolítica Fizesse uma análise Para nós De um pouquinho Desse contexto Da nova guerra fria Por favor Ok O modelo de cenários Que eu utilizo Como base Para os meus Forecasts Para as minhas análises Estratégia É um modelo chamado Ciclo de Kondratia Que prediz Que vai ter crises sistêmicas A cada 50 a 60 anos E a cada final deles Houve uma grande Crise entre a Europa Central E a Rússia Final do primeiro ciclo Na década de 1810 Você tem a invasão Do Napoleão A Rússia Em 1812 Final do segundo Você tem A guerra da Crimeia Entre 1853 e 1856 Reino Unido França E Império Otomano Contra o Império Russo Final do terceiro Você tem A primeira guerra mundial E na sequência A guerra civil russa E no final do quarto Você tem o auge Da primeira guerra fria Não era difícil Imaginar que no final Do quinto Que é a nossa década Haveria de novo Uma crise Entre a Rússia E a Europa Isso já está colocado No meu forecast De certa forma Lá desde meus artigos De 2012 Quando eu projetava Que poderia Um dos crises possíveis A nossa década Seriam guerras E eu citava Três locais Com fontes de guerra Mais prováveis Leste da Europa O Oriente Médio E o sudeste da Ásia Onde China E não só os Estados Unidos Mas vários países Deste da Ásia Estão cada vez Em um maior atrito Mas não estourou Uma guerra ainda A primeira que estourou Foi na verdade Em 2014 Quando a Rússia Tomou a Crimeia Da Ucrânia Mas ficou mais ou menos Estancada a situação ali E piorou A partir de 2022 Quando muita gente Considera que aí sim Voltou Essa nova guerra fria E a guerra No Oriente Médio Explodiu a partir De outubro do ano passado A situação ficou Muito mais complicada Ainda não acalmou Ainda não está claro Se vai diminuir Ou se vai aquecer Então na prática A gente tem que levar em conta Que você tem aí Uma série de riscos Geopolíticos No mundo inteiro Até aqui perto Com a Venezuela guiana Ou seja Você no mundo inteiro Tem riscos Claro Alguns são maiores Alguns são menores Mas os dois grandes Cisnes negros Que param no ar É o Irã Desenvolver armas nucleares E ter uma guerra nuclear No Oriente Médio E claro A China tentar partir Para tomar Taiwan Em algum momento Eu acho que nenhum Desses dois Cisnes negros Acontece em 2024 Acho que 2024 É um ano que vai Mais ou menos Manter-se como está Eu não vejo Nenhuma maior Chance De piorar Não falo a mesma coisa De 2025 Acho que 2025 Já pode ter uma chance Da situação piorar Tá Mas em 2024 Eu acho que a situação Continua ruim Mas não piora Isso está levando A diversos fatores Um deles É a volta Da indústria Procidente Como chamam de Near shore Friendly shore We shore Westernization Encurtamento de cadeias globais Ou seja As fábricas Fugindo do risco Da Ásia Principalmente E da China E mais especificamente Ainda Você tem aí Uma tentativa De desenvolver A transição energética Mais rápido que possível Para diminuir A dependência De petróleo Do Oriente Médio E da Rússia E você tem aí Investimento maciço Em tecnologia Como recuperação militar Isso também é O fenômeno De ciclos de contrato Você tem uma crise As pessoas investem Mais em tecnologia Por questões militares E isso gera Uma nova onda tecnológica Eu cheguei a comentar Da robótica Da inteligência artificial Como sendo um grande eixo Tem um segundo eixo Grande Que é a transição energética Eu comentei agora Rapidamente Que tem um invólucro Verde Ambientalista Que é verdadeiro Mas tem um recheio Que é de geopolítica E de economia Menor dependência Do Oriente Médio Menor dependência Da Rússia E menor dependência De uma fonte Que vai acabar Que é petróleo Pode demorar mais ou menos Mas vai acabar Então tem um embrulho verde Mas tem um recheio Que não é só A questão ambiental Não O terceiro grande eixo É melhoria humana Que é uma série De tecnologias Para aumentar A longevidade Do capital intelectual Para justamente Aumentar a vantagem Comparativa Das economias Que são os mais desenvolvidos E cuja vantagem Entre outras coisas É o capital intelectual Mais desenvolvido Então esses três eixos Estão mudando o mundo Dentro de transição energética Tem um sub-eixo Uma parte desse eixo Como você precisa ver Que é a parte de espaço Que é desenvolvimento De novas fontes De recursos Inclusive de energia No espaço E debaixo disso Tem o guarda-chuva De investimentos Nos Estados Unidos E a Artemis O programa Artemis Mas fora dos Estados Unidos Tem outros países Também desenvolvendo Japão, China Oriente Médio De uma das melhores áreas É a Europa Todo mundo correndo atrás De um grande prêmio Que são os recursos Fora da Terra Professor Ainda nesse contexto Geopolítico Essa nova Guerra Fria Eu queria que você falasse Um pouquinho dos impactos Que isso traz Em 2024 Você falou que Não vai ser tão bom Mas que em 2025 Talvez piore Mas para a questão econômica Muito dessa questão Da questão energética Da dependência do petróleo Da Rússia E tem até uma pergunta Aqui Já trazendo duas em uma Do Carlos Teodoro Ele pergunta Como que esses conflitos Que estão ocorrendo no mundo Pode estar em uma área Específica Que é da Constituição Civil Então eu queria que você Desse um overview E depois entrasse Especificamente Nessa pergunta Do Carlos Por favor Tá Olha A Guerra Fria De certa forma Ela estimula a economia Quando você começa A correr atrás De armas E começa a tentar Botar dinheiro Uma das questões Fundamentais É que o PIB aumenta O PIB Entre outras coisas Gasto governamental Então o governo Começa a gastar mais Em defesa Entre outras coisas E isso vai aquecendo A economia E aí você vê claramente O que está acontecendo Particularmente nos Estados Unidos Que é a economia Que puxa o mundo Você tem uma economia Muito aquecida Para não disparar a inflação A gente tem que manter O justo também alto Então é uma corrida Com freio Você vai estar indo Fazer aquela curva Frenada Tem que correr Mas tem que frear Um pouco Para não capotar Numa metáfora automobilística Então ele tem que Esse é o processo Que está acontecendo Lá em 2025 Tem um novo presidente Nos Estados Unidos A gente não sabe exatamente Como é que vai se comportar Mas o meu modelo Principalmente Ciclo de emoções Que bate Com o chamado Regime da economia americana De alguma forma Aponta uma Que vai subir A economia americana Esse ano E vai descer ano que vem Por que vai descer O modelo não consegue dizer Tá? Mas por isso que eu tenho falado Em 2024 Eu estou otimista Em 2025 Eu estou menos otimista Estou preocupado Em 2025 Olhando para a construção civil Em específico Você tem uma série De tecnologias Chegando Muita robotização Você tem impressoras 3D de concreto Você tem impressoras 3D de metal Você tem robôs Inclusive robôs Que colocam tijolo Muita tecnologia Chegando Nesse setor Por que? Mão de obra Está começando A ficar escassa Principalmente nos Estados Unidos E na Europa Muitas pessoas não querem mais trabalhar Não é nem em trabalhos Que pagam menos Que às vezes nem pagam Tão menos assim Mas que não tem tanto glamour Soldador Motorista de caminhão Construção civil Às vezes paga bem Comparativamente Mas não gera Tanto status Então as pessoas não querem Os filhos das pessoas De classe média Não querem participar disso Então qual é a solução? Ou traz imigrantes Que gera um tipo de problema Ou mete robô Que não dá tanto problema Só que é caro De certa forma E não está completamente desenvolvido Mas o que vai acontecer Justamente é a robotização Da construção civil No Brasil A gente trabalha Muito artesanalmente A construção civil Os prédios As casas São feitas quase como um artesanato Lá fora Já virou O que eu chamo de Lego Você monta as partes Num determinado local Quase para o Fabril Ele monta Leva para o canteiro de obras E vai encaixando em Legos E monta o prédio Monta a casa E isso vai partir Para a industrialização Em situ No local Os robôs e as máquinas Vão começar a construir Junto com as peças Já pré-prontas E isso vai avançar Muito rapidamente Então a velocidade Quando sobe um prédio Já é bem mais rápida Do que aqui no Brasil Perfeito, professor Pessoal Só lembrando mais uma vez A gente está com uma condição especial No curso Forecast 2024 Com 60% de desconto É o curso dessa live aqui Dessa temática Que abrange economia Geopolítica Tecnologia O desconto Ele tem um prazo limitado E também os cupons são limitados Então quem tiver interesse Acesse o QR Code Acesse o link Que a gente está colocando no chat Tanto do LinkedIn Quanto do YouTube Para que você possa aproveitar Essa oportunidade Professor Nessa última resposta Você falou um pouquinho Sobre a questão do aquecimento Da economia americana E nesse ano Um ano de eleição Por lá Muito provavelmente Uma eleição Biden-Trump A gente estava conversando Um pouquinho aqui Antes de começar a transmissão Quais seriam os impactos Para a economia global E para a economia no Brasil Para as relações geopolíticas Dos Estados Unidos com o Brasil Dos dois cenários Uma vitória Uma nova vitória do Biden Uma reeleição Uma volta do Trump Agora ao poder Olha Bom Primeira coisa é a seguinte Não dá para prever A essa altura do campeonato Quem vai ser reeleito Então tem que trabalhar Com dois cenários Quando eu não sei qual é o futuro Eu trabalho com cenários Tá Então o cenário A É a continuação do Biden Dado que a economia está aquecida Isso ajuda ele a ser reeleito Pelo menos em teoria Ajudaria ele a ser reeleito Né E ele muito provavelmente Continuaria com a estratégia dele De Build back better Ou seja Investir em construção civil Investir na infraestrutura Dos Estados Unidos Mas também investir Em termos de manter O poderio americano E efetivamente isso poderia ajudar Os Estados Unidos a manter a posição de potência mundial O lado ruim Que isso vai esticando a corda da dívida Que é o problema de uma guerra fria Tanto a China quanto os Estados Unidos Vão aumentando seus gastos militares E consequentemente aumentando também As suas dívidas Ou alguém roe a corda E quebra Ou estoura uma guerra E alguém que perde Né Assim Hoje eu acho mais provável Da China Roer a corda A China tem situações financeiras Mais complicadas Que os Estados Unidos E a economia chinesa Está parando A estratégia do Biden É uma estratégia Que possivelmente Vai funcionar Mas vai levar Os Estados Unidos Ao limite Tá bom Para o Brasil Tem a vantagem De que o Biden Poderia ajudar A trazer indústria Para o Brasil Né E para o Brasil De certa forma O Biden Mostrou-se Quase que uma indiferença Em relação ao Brasil Isso não mudaria muito Bom Segundo o cenário Né Trump consegue vencer Tira o Biden As declarações do Trump São basicamente De isolacionismo Né De olhar para dentro O território americano Diminuir investimento militar Ele já ameaçou Sair da OTAN Mas a gente não sabe Se vai sair mesmo Porque uma coisa É discurso de campanha Outra coisa é a prática Na hora que o cara Senta na cadeirinha Lá com a caneta Né Então pode ser só Discurso de campanha Mas supondo Que ele vai fazer isso Isso Tiraria os Estados Unidos De uma posição Mais protagonista No mundo Facilitaria a China A continuar Pressionando Não só No sudeste da Ásia Mas também Junto com seus aliados Que são aliados Literalmente Que é a Rússia Com a qual ela tem Um acordo De uma amizade Sem limites A pressionar A Europa Forçaria a Europa A se colocar Como protagonista Trazendo mais Investimentos militares E fazer com que a Europa Gaste mais Militarmente Mas por outro lado Ocupa uma posição De maior protagonismo Em relação aos Estados Unidos E a tentativa do Trump Muito provavelmente É trazer de volta A indústria Para o território americano Aumentando Taífas de importação Tentando forçar Com protecionismo A volta da indústria Para lá Não acho que ele vai Também ajudar o Brasil Isso não Acho que nenhum dos dois Ajuda o Brasil Significativamente O Brasil não está No centro As atenções Nessa história Estão muito mais Preocupados com o México Em relação à América Latina Mas caberia O Brasil Se posicionar Menos anti-americano Mais pró-americano Se quer efetivamente Receber dinheiro De investimento Ou da Europa Ou dos Estados Unidos A atual governo Ver que se eu Colocar contra eles Eles vão ter que ceder Alguma coisa para mim Essa tem sido A estratégia De certa forma Eu incomodo E me coloco Como contra Para eles cederem Alguma coisa para mim Isso não tem funcionado Não tem cedido Nada para a gente Ao contrário Tem ficado Cada vez mais Ante-Brasil É o acordo Da União Europeia Com a América Latina E o Mercosul Praticamente já era Você não consegue Fazer isso Então essa estratégia Embora tenha lá Alguma lógica O fato é que Ela não está funcionando Então Mas eu vejo Pouco efeito De Trump ou Biden Em relação ao Brasil Vejo problemas diferentes Acho que o Biden Tem um problema De excesso de dívida Vai levar ao extremo Os Estados Unidos O Trump Não vai fazer isso Mas em compensação Tira os Estados Unidos De um protagonismo militar E de um protagonismo econômico Então Ad reductio Reduzindo a simplicidade Dessa coisa O povo americano Está aí escolhendo Entre manter um protagonismo Gastando mais Ou perder esse protagonismo Gastando menos Eu não vejo Que a maior parte Da população americana Consiga reduzir A esse nível De simplicidade A escolha E levam em conta Outras questões Também Claro Cada um tem a sua particularidade Cada um tem as suas prioridades Sua percepção Mas eu vejo também Que os dois candidatos Têm muita rejeição Tanto o Biden Quanto o Trump Não são os candidatos Super populares Os dois são Como diz hoje em dia Homens brancos velhos O Biden já tem mais de 80 anos O Trump está beirando Os 80 anos Vai ter mais de 80 anos Para acabar O termo Se for reeleito Os dois representam Os dois representam Uma oligarquia velha E isso incomoda Os jovens americanos Incomoda principalmente Os jovens que não são brancos Então isso atrapalha Os dois E nos Estados Unidos Como você não tem O voto obrigatório Isso pode fazer com que Tenha uma baixa Adesão de votos O que faz mais Imprevisível ainda A eleição Perfeito Professor Você citou aí Uma questão Da militarização Desse protagonismo Dos Estados Unidos Conectando lá Com o papo Da Guerra Fria Da nova Guerra Fria Uma eventual vitória Do Trump Pode significar o que Para esse conflito ali Especamente Na relação Dos Estados Unidos Como um aliado Da Ucrânia Batendo de frente Com a Rússia O que isso poderia significar? Aí você vai ter que Além de cenários Praticamente para a árvore De decisão Você vai ser cenários E subcenários Fazendo quase Como uma árvore de decisão Um Supone que o Trump Foi eleito Possibilidade 1 e 2 Ele sai da OTAN Ou ele não sai da OTAN Se ele sair da OTAN Para mim é um desastre Você vai estimular A Rússia A atacar Ao leste da Europa Você vai estimular O Irã A partir para cima Não só de Israel Mas também da Arábia Saudita E você vai estimular A China Vim para cima Da Taiwan E de outros países No sudeste da Ásia Ou seja Se ele diz Eu vou Primeiro nos Estados Unidos O mundo que se vire É um desastre Tá Mas ele pode Não fazer isso Ele pode dizer assim Não Isso era discurso de campanha Eu vou continuar A OTAN Eu vou continuar defendendo Mas muito provavelmente Ele tem algum tipo De relação Diferenciada Com o Putin Alguns acham Que isso é bom Outros acham Que isso é ruim Eu acho que isso pode De alguma forma Tanto controlar o Putin Quanto não controlar o Putin Não dá para ter certeza Do que vai acontecer Mas eu acho Que ele não consegue Acabar com a guerra Ele fala também Que aquela guerra Eu vou acabar Em menos de 24 horas Não é bem assim O Putin não consegue Sair mais dessa guerra Sem tomar um golpe interno Dos seus próprios Corregionários Ele vendeu tanto A guerra Para o povo russo Que ele tomaria um golpe Se ele dissesse Agora era tudo brincadeira Morreu todo mundo à toa Vamos parar com isso Então assim Ele já investiu demais Nessa situação Então eu acho Que ele não conseguiria Realmente resolver o problema E acabar tendo que ceder Botar mais dinheiro Na OTAN Mas provavelmente Pressionaria Não só a Polônia Que ele já acusou Várias vezes Que ele deveria gastar mais Mas também a Alemanha Que ele também já várias vezes Acusou de gastar mais Talvez ele pressionaria Esses países a gastarem mais Essa também é uma outra Uma outra possibilidade Nesse ramo Da árvore de decisão E possivelmente Teria que colocar Mais tropas No Oriente Médio E mais tropas Na Ásia Ele teve uma rusga Com Netanyahu Quando ele Não foi eleito E achava Que Netanyahu Tinha que ter Algumas pessoas Apoiado ele Então ele tem Um certo ressentimento Do Netanyahu Isso pode atrapalhar Ele para provar Dinheiro para Israel Mas de novo Tudo isso pode ser Só jogo de cena Tudo isso pode ser Só uma conversa De campanha Pode não dar em nada E pode ser absolutamente Igual ao que o Biden faria Mas a gente não pode ter certeza A gente não tem bola de cristal A gente tem Modelo matemático Técnica de cenário Desalvo de decisão A gente cria As hipóteses Para ver o que pode vir a acontecer Se você quer saber O que eu acho Que vai fazer Acho que isso é tudo O discurso de campanha Acho que ele não vai sair Da OTAN Acho que ele vai Dar mais dinheiro Para esses caras Mas vai pressionar Os caras Também a gastarem Mais dinheiro Mas aí é A xologia Esse é um dos cenários Possíveis Não é garantia De que vai acontecer isso Perfeito Professor Professor Paulo Está falando aí Que não existe Bola de cristal Não existe previsão Mas existe o nosso curso Da FTC Store Que está com desconto Hoje de 60% Que é o curso Dessa live aqui Forecast 2024 Que é um aprofundamento Toda essa conversa Que a gente está tendo aqui Então para quem quiser Conhecer um pouquinho mais Do curso Quiser navegar Por outros cursos Da FTC Store Aproveita essa promoção No curso Forecast 2024 Tempo limitado Os cupons também São limitados Então quem tiver Realmente interesse Aproveita aí O QR Code Está na tela E também no chat A gente está com o link Já com desconto Para você aproveitar Esse curso E aprofundar Nessas temáticas Que a gente está Trazendo aqui Professor A gente já passou Da metade Da nossa transmissão E eu queria agora Trazer um pouquinho mais De perguntas Que vêm da nossa audiência E aí vai conectar Um pouquinho de tudo Que a gente já falou Com coisas novas também A primeira pergunta Do Douglas Ele fala que Com o fim do O fim do petróleo Em futuro próximo Ele queria a sua opinião Sobre a pisada De freio das montadoras Nos projetos De carros elétricos Você falou aí agora há pouco Sobre a busca Por ambientes Mais sustentáveis Por uma economia Que seja mais sustentável E energias renováveis Qual que é a sua análise A partir dessa pergunta Do Douglas Por favor Olha Eu acho que a gente Está saindo de um mundo Onde tudo era combustão Com a visita Tamanho único Resolve tudo Para um mundo Onde você vai ter Problemas diferentes E a gente requer soluções diferentes Então eu gosto muito A visão dada pela Toyota Que é a seguinte Para pequenas distâncias Pequenas cargas Carros elétricos Resolvem o problema Então um movimento Dentro da cidade Intraurbano Eu acho que a elétrica resolve Mas começou a pegar distâncias maiores Ele começa a não ser eficiente Você precisa de botar muita bateria Você começa a gerar problemas Não só De escassez de lítio De cobalto Mas você começa a ter lá Também problemas De recarregar no meio do caminho Então no meio do caminho Médias distâncias E médias cargas Eu acho que você vai ter ainda Um carro híbrido Que é a grande aposta Da Toyota Em princípio E para longas distâncias Grandes cargas Você vai ter que ir para o hidrogênio E até manter o diesel Então você vai ter Elétricos Híbridos E diesel Diesel e hidrogênio São as três grandes saídas Que você vai ter O hidrogênio Só cabe em motores relativamente grandes Porque tem que ter uma pressão relativamente grande E a molécula é muito pequena Então é muito fácil de escapar Então para você blindar isso E criar segurança Na vedação Acaba só cabendo Em navio Cabendo em trem Cabendo em caminhões E ônibus De médio para grande porte Hidrogênio não é muito eficiente Para carro E quiserem para carro pequeno Então acho que você vai ter Aqueles carros Pequenos Elétricos Para dentro da cidade Com o próprio Modelo do Tesla E outros É o BYD Por exemplo Está chegando do Brasil No meio de caminho Para intra Interurbano Mas ainda pequenas cargas Acho que vai ser o carro híbrido De gasolina Com motor elétrico Ele armazera com bateria Também E lá Mas a carga maior Vai ser Possivelmente hidrogênio Porque no caso do Brasil Especificamente A gente tem Um gargalo de diesel A gente importa diesel Então hidrogênio Resolveria isso Você combinaria Células solares Para pegar energia solar Para aplicar na água Em geral água de reuso Para não pegar água limpa Potável Ou água boa de rir Então já pega água de reuso Ou água de mar E aplica a eletrólise Para separar do H2O Separar o hidrogênio E o oxigênio O oxigênio Voltou para a atmosfera E o hidrogênio Vai virar O hidrogênio mesmo O H2 E aí a gente chama De hidrogênio verde Porque como ele pegou Uma energia verde Ele não poluiu nada Tem outras formas de hidrogênio Como chamado Hidrogênio cinza O hidrogênio azul Que é o vinho do gás direto O cinza Quando você queima carvão Petróleo para ele Ele é um hidrogênio Mas é cinza Por assim dizer E tem uma outra Variações Como o hidrogênio branco Que eu teoricamente Você acha Em jazidas Em campos de gás Propriamente dito E às vezes Chamam o hidrogênio De rosa Quando ele é feito A partir de eletrólise Também que seria verde Mas usando energia nuclear Então tem A gama de cores aí Para as pessoas Chamarem hidrogênio Mas em geral A gente fala Refere ao hidrogênio verde Como sendo Hidrogênio de eletrólise Hidrogênio bom Por assim dizer Que não polui E isso substituiria o diesel Que para o Brasil É muito importante Então tem muita gente Olhando o hidrogênio verde Tanto na forma De gerar ele Quanto na forma De exportar Para a Europa E para os Estados Unidos E também de usar No Brasil Acho que isso Vai ser uma grande sacada Para o Brasil No futuro Algumas empresas Pararam de trabalhar Em sistema De carro elétrico A Apple É a mais visível Delas Nos últimos dois meses Aí Basicamente Porque ela percebeu Que ia ser muito difícil Competir com quem Já está no mercado A Tesla Já está muito avançada E a Build Your Dream A BYD Já está muito barata Então ela não ia nem conseguir Ser a mais barata E nem ser a mais sofisticada Ela ia ficar no meio do caminho Num posicionamento Que a gente chama De preso no meio de campo O termo original em inglês É stuck in the middle Você nem é o melhor E nem é o mais barato E aí isso era complicado Como posicionamento A Apple Então eles desistiram disso Pelo menos por enquanto Vamos ver se lá na frente Vamos pensar em fazer alguma coisa Diferenciada disso Professor Eu estava até navegando aqui Um alt tab Porque tem um artigo Que o senhor escreveu No ano passado Para o Seja Relevante Que fala disso Do paradoxo ESG E você explica um pouquinho mais Dessas questões Do uso do hidrogênio Eu vou pedir para o Rodrigo Colocar aqui no chat O link Para quem quiser aprofundar um pouquinho Lá no nosso Seja Relevante Portal de conteúdo Aqui da Fundação Dom Cabral Tem esse Tem outros artigos Outras análises Do professor Paulo Vicente Também de outros professores Vale a pena a leitura aqui Para quem quiser se aprofundar Ainda um pouquinho Nessa área De um campo Que tem muito a ver Com a sustentabilidade Que existe uma cobrança Cada vez mais forte Pela sustentabilidade Tem uma pergunta Da Ilda Loche Quais são as tendências Para a agricultura mundial E o que você pode dizer Sobre a sustentabilidade Do modelo brasileiro Da agricultura Tá Agricultura Ilda Ela se desenvolve Tipicamente na história Por três fases Primeira fase Que você ocupa A terra que está vazia Que eu chamo De Velho Oeste Aconteceu lá No Meio Oeste Americano No final do século XIX Aconteceu também No Brasil No Sul e Sudeste Brasileiro A partir da Libertação dos escravos E da Migração De europeus E asiáticos Também Tanto siribaneses Quanto japoneses Para o Brasil Final do século XIX Começo do século XX Você ocupa a terra A terra está barata Está vazia Você vai ocupando a terra Mas chega um ponto Que acaba Aí depois o que você faz Na segunda fase Com o agronegócio Você começa a produzir Melhor na terra Melhor plantio Melhor irrigação Melhor maquinário Mais treinamento Melhores silos Mas isso eventualmente Começa a acabar Aí como é que você Passa disso Você não tem mais terra Para ocupar Não tem mais produção Para tirar da mesma terra Você tem que industrializar Vem a agroindústria E aí você começa A industrializar Nos Estados Unidos Você levou O Corn Belt americano Cidrão de milho Eventualmente A virar Produção de sucrilho Como é que você Vende o milho Você faz sucrilho Na Europa França A gente não vende uva Te vende champanhe e vinho Na Suíça O cara não vende Leite de vaca O cara Vaca suíça é maravilhoso O cara mistura Com cacau Com açúcar E te vende chocolate Em todos os locais No mundo Você tem esse mesmo fenômeno E o Brasil teve Esse fenômeno No século XIX e XX E agora está tendo De novo Já e já No centro-oeste brasileiro E está indo No final da fase De expansão Da produção Já ocupou a terra Está no final da fase De expansão Ainda tem mais Dez a quinze anos De aumento Por conta de Agricultura de precisão Que é uma série De tecnologias Que eu encaixo Geralmente dentro Da indústria 4.0 Que é para aumentar A produtividade Por unidade diária Mas também já começou A entrar já na agroindústria Mesmo nessa região E a última fronteira Agrícola brasileira É dentro Daquela região Do cerrado Alguns chamam De mapito Que efetivamente Você está Efetivamente Aumentando Ainda aí Está entrando a terra Você está Ocupando a terra Ainda Está na fase 1 Ainda vai ter a fase 2 E ainda vai ter a fase 3 Então na verdade Tem mais de 40 50 anos Fácil Desenvolvimento Da agricultura brasileira Ocupando terra Em algumas áreas Melhorando a produtividade Em outras E indo para a agroindústria Em todas elas Na verdade Esse processo Vai continuar Não só dentro do Brasil Mas nas fronteiras Abre e para os países Adjacentes Porque a mancha Demográfica brasileira Já está se deslocando Para dentro de Bolívia De Paraguai Sul do Peru Norte da Argentina E Norte do Uruguai Integrando econômico E demograficamente As sociedades Ou seja Vai misturando As sociedades As economias Não necessariamente Viram um país só Mas integram as economias Integra as populações Então acho que tem Muita coisa Para acontecer ainda Nesse processo E o final das contas É você A agroindústria Para dar um exemplo Tangível Do que pode acontecer Eu guardo a soja Um dos nossos Primeiros produtos Soja Quando bateu O recorde Bateu 220 reais A saca de 60 quilos Divide aí Por 60 220 por 60 Arredonda A saca de 4 reais Por quilo Um pouquinho menos De 4 reais Bom Quando você pega Essa soja E faz carne Baseada em planta Plant-based meat Que você encontra Hoje já Nos supermercados Pode entrar No seu supermercado Favorito Amanhã Ou checar Hoje na internet Depois da live Vai bater Uns 100 reais Por quilo Sai de 4 Para 100 25 vezes mais Você tem 25 vezes mais terra Para ocupar Não tem Você consegue tirar 25 vezes mais soja Ou saca de soja Do mesmo hectare Não consegue Como é que você consegue crescer Agroindústria E isso não é uma novidade Quando você transforma leite Em queijo Que seja queijo prato Queijo minas Você já multiplica O valor do queijo Em 5 ou 6 vezes Quando vira Gorgonzola Ou vira Camembert Como os franceses fazem É muito mais A uva francesa Sai de 5 reais O quilo a uva Para 500 reais A ver Clicou Meu chandon Então sim Essa é a mágica Da agroindústria Essa é a mágica Que está chegando Para o Brasil A verdade Tem duas grandes Fontes Da reindustrialização brasileira Um é o agronegócio Para a agroindústria O outro É essa indústria Fugindo da Ásia Dos riscos militares E vindo para parar Em regiões Como a América Latina Como um todo E o Brasil No caso Para a gente Em específico Então acho que A gente tem muito espaço Para reinvestilizar Ao Brasil Voltando aos ciclos De Condratia Acho que o quarto Ciclo de Condratia Foi muito positivo Para o Brasil Na reinvestilização O quinto ciclo A gente meio que Andou de lado Acho que o sexto ciclo Que ainda está Para começar Hipoteticamente A partir de 2030 Pode ser o de reinvestilização Da gente Vamos torcer Que eu esteja certo Nessa percepção Como eu disse Boletimestal Não existe Mas a sua palavra Já está mais próximo De estar certo Do que a nossa Professor Pessoal Dado aqui A nossa Fundação Acabar Plug and Play Porque ele quer associar Aquele CPF Aquela compra Ele mesmo não sabe Processar isso Mas ele vai vender Essa base de dados Esse lago de dados Para quem sabe processar Então também É uma solução Que alguns chamam De dados como receita Data as a revenue Você coleta os dados Esses dados servem Para você Monetizar eles De alguma forma Mesmo que você Você não saiba Ou não tem escala Para processar Você vende Em datura Em bulk Como alguns chamam Os dados Para alguém Que tenha interesse nisso Então tem alguns Modelos de negócios Possíveis para isso Uma outra pergunta aqui Até antes de fazer Essa pergunta Eu Essa semana eu vi um vídeo Da primeira matéria Na BBC Mostrando que os celulares O primeiro celular Que tinha câmera E o pessoal Estava maravilhado Com aquilo Talvez de 21 22 anos atrás E aí Isso me lembrou Que a pergunta Do Neto Ele fala sobre A chegada de robôs Ele falou assim Tem empresa chinesa Dizendo que a gente Vai ter tantos robôs Humanoides Quanto celulares Hoje em dia Como que você vê isso Professor Faz sentido É um futuro possível E qual que seria O impacto no mercado Em quanto tempo É uma pergunta Que todos nós Temos essa Essa curiosidade De saber Como que vai ser No futuro A nossa interação Com robôs Tudo depende De quão rápido Vai baixar o preço É a questão Que a gente chama De curva de aprendizado Ganho de escala E aí você vai começando Primeiro começa a cada Depois vai diminuindo Vai diminuindo o preço Vai aumentando Mais gente compra Fica mais barato E aí vai chegando Que ela vem mais barato Até que todo mundo tem Essa curva de aprendizado Essa curva de ganho de escala Em geral Leva uns 20 anos Que foi o que aconteceu Com os celulares Eu falo 25 anos atrás As pessoas não declaravam A linha telefônica Não foi de renda Os primeiros celulares Eram os tijolões pretos O famoso tijolão preto Da Nokia Com o tempo Você vai melhorando Vai ficando mais barato Vai ter outros modelos Outras cores Mais a gente compra Mais tem grande escala E mais fácil Aprender a fazer Vão ficando melhores Mais baratos Até pulveriza Tá? Robôs vão chegar nisso Mas eu acho Que ainda tem mais Uns 20, 25 anos aí Os primeiros robôs Ainda são todos industriais Você já tem Uma quantidade de robôs Industriais relativamente grande Tá? Algumas empresas Como a Kiva Kuka Né? A Robi E outras são empresas Que estão já Automatizando armazéns Automatizando linhas de fabriz Mas tem muita gente Procurando aí Um humanoide genérico Lembra o ser humano Pra fazer um Um movimento Antropomorfo Né? Até a Ford Tá fazendo isso Efetivamente Mas assim É Muitas empresas Estão pensando nisso Pra você botar isso No dia a dia Das pessoas De novo Há uma falta De mão de obra Pouco qualificada As pessoas Na medida que elas vão Ficando mais ricas E vão vendo Praça média Não querem Funções Sem status Não é nem Que pagar mal As pessoas Não querem fazer Uma função Com baixo status A solução A solução Foi deixar Emigrantes Entrarem E tolerar Eles Durante algum Tempo Hoje A solução Que está sendo Buscada É outra Né? Ou seja A robotizar As coisas Eu acho Que sim Acho que em 25 30 anos No futuro A gente pode ter Robôs antropomorfos Humanoides Circulando nas ruas Pra fazer entrega Pra fazer tarefas Do dia a dia Que os seres humanos Vão ficar com tarefas Mais sofisticadas Até pagando menos Tá? Mas tem mais status Por assim dizer E isso Claro Tem uma modificação Social Que é a tecnologia Uma revolução Tecnológica Uma revolução Cultural Vai mudar A forma Como as pessoas Vem Também os empregos E vai mudar A forma Como as pessoas Criam novos empregos Né? Perfeito Professor A gente está entrando Aqui nos nossos Dez minutinhos Finais Já entramos Nos nossos Dez minutinhos Finais Temos Dezenas De perguntas Infelizmente A gente não consegue Fazer as perguntas De todo mundo A gente está tentando Juntar aqui Os assuntos variados E aí Para a gente Juntar dois e um Eu vou unir Duas perguntas Aqui, professor Que são da mesma temática A Giovana Biazon Pergunta Qual a sua opinião Sobre as usinas Solares no Brasil E paralelamente Tem uma pergunta Do Adilson Vieira Ele fala Se tem uma previsão Real Da desverticalização Do setor elétrico Brasileiro Com a separação Da parte comercial Das distribuidoras Da parte operacional Duas perguntas Dentro da questão Da energia Para você Responder para a gente Nesse finalzinho Por favor A parte tecnológica É mais fácil de responder A parte política É mais complicada A parte tecnológica É o seguinte Você vai ter Uma potencial É muito grande Do Brasil Principalmente O interior Quando você olha O mapa de radiação A costa brasileira Não é tão boa Mas o interior É muito bom Desde os pampas Gaúchos Até o nordeste Mas o Brasil Não é o país Mais bem aquinoado Em termos de radiação solar A Austrália É disparado Muito melhor Do que o Brasil Mas o Brasil Não é ruim O Brasil tem um potencial De desenvolvimento De energia solar Muito forte Mas esse é um passo Intermediário Nessa história Quando os americanos Decidiram mudar Para longe Dos combustíveis fósseis Assim como a Europa Isso foi feito em 2008 A decisão tomada Porquanto o barril petróleo Bater 140 dólares Eles diziam A saída final Energia solar Em órbita Nos passos Em estações geostacionárias Tem que sair daqui Para cá Não dá para sair direto Tem que ter Passos intermediários O primeiro passo intermediário Foi o gás de xisto Que já se desenvolveu E agora os americanos Exportam a energia O atual passo É a energia solar em terra E o próximo É hidrogênio E depois vai chegar No espaço Então A transição energética Ela é uma transição Por várias tecnologias Num horizonte De 30, 40 anos De 2008 Quando começa isso Até 2040 2050 Como provavelmente Vai terminar Então acho que a gente Está no meio Desse processo O Brasil vai ser Bem aqui em um lado Um pedaço Dessa história Em energia solar E consequentemente Hidrogênio Mas a gente Não tem investido Nada em espaço Que é o passo final Da história Então a gente Corre um risco De acabar Ficando meio Para trás Mais à frente Começar uma corrida Bem E perder lá No final A história Quanto a isso Como nós vamos mudando Vamos forçar A segunda pergunta Vamos forçar Você a ter Novas políticas De uma maneira geral Não só De desverticalização Da agora Mas sim De pulverizar Na hora que a energia solar Começar sendo colocada Em todos os prédios Em todas as fazendas Em todos os galpões De fábrica Não tem mais como Se centralizar isso E isso vai criar Uma descentralização E uma desverticalização Inevitável Nessa história aqui Porque isso Talvez seja o grande medo De algumas empresas De geração de energia Porque de alguma forma Elas vão perder A capacidade De serem centralizadoras De geração de energia E também É o problema Das distribuidoras Os distribuidores também Vão ter um problema De se tudo gerado localmente Como é que eu vou De alguma forma Me adaptar a isso Provavelmente vai ter Que ter armazenadoras Com grandes baterias As chamadas Gigabatteries Baterias gigantes E você vai ter Algumas pessoas Que vão dizer Eu te provenho Energia mais barata Porque eu produzo Uma usina mais eficiente Do que o outro lá Cara que está fazendo localmente Que está fazendo Mas não é tão eficiente Quanto a minha usina aqui Então acho que esse mercado Vai ser obrigado a mudar Querendo ou não querendo Não necessariamente esse ano Mas ao longo dos próximos 30 anos aí E de uma forma geral Professor O Brasil é Muito rico E muito Talvez Privilegiado Nesse campo Das energias renováveis A gente vê Por exemplo A energia eólica Também no Nordeste Que tem um potencial Muito grande Que ainda é pouco explorado E eu já vi Até alguns estudos Não sei Confesso Não sei se foram Para frente Mas de produção de energia A partir de movimentos Das marés E coisas desse tipo Então acho que Pensando para o futuro Esse é um mercado Que o Brasil Tende a ser um expoente Daqui a 10, 20, 30 anos Faz sentido? Potencial Não é certeza Potencial não é destino Esse é o problema da gente A gente tem muito potencial Sem energia solar Hidrogênio Até mesmo espaço Que a gente fica Perto do Equaduro Que facilita As diversas tecnologias Espaciais Mas Potencial não é destino Então a gente tem Que também fazer O meio de casa Não é simplesmente Sentar O que eu chamo De deitado Em berço esplêndido Perfeito, professor Bom, e lembrando Já que potencial Não é destino Como o professor Paulo falou agora há pouco O melhor é a gente Está preparado mesmo Para a gente conseguir Transformar todo esse potencial Em realizações Então a gente está colocando Mais uma vez aí Na tela o QR Code Com 60% de desconto No curso Forecast 2024 O curso na FTC Store Para você Aprofundar Nesses temas Que a gente conversou Aqui agora Um pouquinho Sobre geopolítico Um pouquinho Sobre economia Sobre tecnologias E claro Com o professor Paulo Vicente Como condutor Dessa conversa Para vocês Essa promoção Por tempo limitado E também a gente Tem cupons limitados Então aproveitem bastante Não deixem para depois Que a oportunidade Pode passar E você acaba Ficando sem Esse desconto especial Hoje da nossa live De 60% de desconto Professor A gente está chegando Aqui nos minutinhos Finais Eu queria agradecer Primeiramente A todo mundo Que nos acompanhou Até aqui A gente teve Como falei Dezenas de perguntas Que a gente não Conseguiu fazer Queria agradecer Aqui o Davi Cabral Maria Cecília Júlio César Fabrício Gianluca Jaqueline Rafael Ilan Andréia Cíntia Fauzi Muita gente Que mandou pergunta A gente tem um Horário limitado A gente não consegue Colocar todas Mas o curso Está aí Para quem quiser Aprofundar Para quem quiser Obviamente Entender um pouquinho Mais sobre o que A gente está falando Essa transmissão Fica disponível Também no nosso Youtube E no nosso LinkedIn Quem quiser conferir Depois Obviamente Pode acessar Pelo mesmo link Que está acessando agora E eu queria Agradecer Professor Pela sua Pela sua presença Pelo compartilhamento De conhecimento Mais uma vez Eu que agradeço Prazer estar aqui Conte comigo Valeu gente Tivemos uma audiência Espetacular Foram quase 500 pessoas Que ficaram De uma forma contínua Aqui conosco E assim A gente termina A nossa transmissão De hoje Mais uma vez Reforçando o convite Conheçam O curso Forcast 2024 Lá na FTC Store Aproveitem o QR Code O link No chat do Youtube E no chat do LinkedIn Pra vocês aproveitarem O desconto De 60% Nessa condição especial Provovida Pela nossa transmissão De hoje Na FTC Store Pessoal Mais uma vez Obrigado a todos E todas A gente vai ficando Por aqui E em breve A gente retorna Com mais uma transmissão Aqui nos canais Da FTC Deixa o like Inscreva-se No nosso canal E até a próxima O que é isso?